Música Para onde vão os nossos impostos? Essa foi uma das perguntas feitas pelos moradores de Solares 1 e 2 quando nós, Vovós da Serra, viemos aqui fazer uma reportagem sobre o bairro. E agora estamos voltando para ver que melhorias a Prefeitura de Nova Friburgo realizou na localidade. Confira na matéria. Música 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 Há cerca de dois meses nós estivemos aqui em Solares atendendo o pedido da Luzani Ellinger para falar um pouquinho da situação aqui da localidade. Muito buraco, principalmente na rua principal, cabina faltando, iluminação um pouco precária, né Luzani? E depois desses dois meses, quando a matéria saiu, a Prefeitura veio aqui e realizou algum tipo de obra. O que aconteceu nesses últimos dois meses? Infelizmente, não aconteceu nada de extraordinário, nem o principal. Nenhuma mudança impactante? Não, não. Eles estiveram aqui, fizeram um pouquinho da cabina aqui, só ao redor da creche, que estava voltando as aulas. E também, ontem, tiveram uma servidão aqui em cima que já não estava dando mais para passar. Só que hoje vocês não encontram nenhum funcionário mais da Prefeitura aqui fazendo nada. E eles responderam alguma coisa para vocês, algum chamado que vocês realizaram ou deram algum tipo de satisfação? Entrei em contato por telefone com a administração aqui de São Geraldo e a funcionária me passou que não tem funcionários para trabalhar, não tem material para trabalhar e já pediu uma reunião com o prefeito e até o momento não conseguiu. Porque o prefeito tem que dar uma solução. Por que não tem material humano? Por que não tem material para o pessoal trabalhar? É importante ressaltar, gente, que a gente não está aqui para ficar apontando o dedo e falar simplesmente que é culpa do prefeito, é culpa da Prefeitura. Mas realmente, né, Osana, a gente veio aqui há dois meses, existe um apelo para que se melhore coisas estruturais, como principalmente essa estrada de acesso aqui do bairro e até agora nada foi feito, nenhuma resposta conclusiva de que a situação vai melhorar, né? Não, não tivemos nenhuma posição ainda. Desde que a gente veio aqui, vocês estão tentando essa reunião, né? Isso, tentando e ainda não tivemos nenhuma solução também. Eles falaram da primeira matéria de que o bairro Solaris estava dentro de uma programação de cronograma para essas melhoras, principalmente a parte da capina. A capina também não foi feita totalmente, porque fazem um pouquinho, vão embora e não tem nada ainda conclusivo. Principalmente essa parte aí dos buracos, porque carros quebram. Se a gente anda aí à noite, a gente cai. Principalmente o pessoal que desce aqui no ponto de ônibus, né? Exato. Já não tem uma iluminação muito boa pelo que vocês falaram. Não. E aqui tem essa buraqueira, né? Exato. Então o risco ainda é maior para quem é pedestre, não só para o motorista do carro, né? E como nossos horários de ônibus são muito espaçados, às vezes a gente tem que descer isso tudo e que a pé é pegar o São Geraldo lá embaixo. Então é complicado, porque é perigoso para a gente andar aí nesses buracos, né? Rosane, muito obrigado por você ter mais uma vez falado aqui com a gente. A gente vai seguindo, acompanhando essa situação. Nós vamos entrar em contato com a Prefeitura, pedir novas respostas. A gente espera que dessa vez o poder público venha aqui e atenda o pessoal do Solage. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri